Fala meu povo, tudo bom com vocês? 2020 está sendo um ano muito recheado de séries incríveis e o que mais a gente tem hoje é disponibilidade de canais diferentes e streamings diferentes com produções de altíssimas qualidades de todos os gêneros então a concorrência está pesada, está intensa e a gente tem que saber quais são as histórias que mais nos atraem para a gente priorizar na hora principalmente de uma boa maratona de final de semana e eu decidi trazer para vocês 5 motivos para assistir a série I May Destroy You que foi uma estreia de junho de 2020 na HBO e que eu tenho certeza que vocês vão amar muito Antes de falar para vocês quais são os 5 motivos pelos quais você deve assistir I May Destroy vou te contar um pouquinho tanto sobre a produção quanto sobre sua criadora essa série é mais uma parceria entre a HBO e a BBC a gente tem aí no histórico séries como Years and Years que está disponível lá na HBO Go e His Dark Materials que além de ter no catálogo a sua primeira temporada tem a segunda temporada já confirmada para agora, novembro de 2020 e se você não assistiu os nossos conteúdos sobre essas duas séries eu vou deixar os links aqui na descrição Falando um pouquinho sobre I May Destroy You, essa série é criada, escrita, protagonizada e co-dirigida pela Micaela Cowell que é esta mulher incrível que com certeza você já ouviu falar porque ela já protagonizou uma série original Netflix chamada Chewing Gun que inclusive ela levou BAFTA de melhor atriz por conta da sua atuação Micaela decidiu fazer uma história autobiográfica em I May Destroy You e ela conta a história de Arabela que é uma escritora londrina de ascendência ganesa que acaba ficando famosa no Twitter por conta dos seus pensamentos e então ela se transforma numa escritora contratada por uma grande editora de sucesso com projetos a entregar e é aí que começa a história dessa série E essa série é para maiores de 18 anos tudo começa quando a Arabela precisa entregar uma parte do seu livro pra editora e ela tá tendo meio que um bloqueio criativo então ela decide sair com os amigos pra ir numa boate pra poder dar uma relaxada e ver se se inspira ali ela acaba sendo drogada, abusada fisicamente e psicologicamente e ela tem que dividir isso com os dois melhores amigos dela inclusive o Kwame, que é um desses amigos dela que é uma pessoa extremamente bem resolvida com uma autoestima super legal e que dá vários conselhos pra amiga também passa por um processo de abuso físico e abuso psicológico na série que ele vai num date, que ele acaba marcando pelo Grindr e ele acaba sofrendo um abuso então é uma série muito contemporânea que conversa com muita gente e que inclusive traz ali algumas experiências relatadas por outras pessoas através das redes sociais o ideal dessa série é que ela mistura tons de drama, de comédia e de vida real coisas que a gente vê nas redes sociais o tempo inteiro ela traz um quezinho de Normal People do Stars Play se você não assistiu o nosso vídeo tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição também de Marvelous Miss Maisel e posso até me arriscar a dizer que ela traz um pouquinho daquele apelo de comunicação muito contemporâneo que Fleabag tem e que pegou uma galera aí do outro lado então vou te dar agora meus 5 motivos pra você assistir I May Destroy You O primeiro motivo tem que ser e nesse caso tem que ser sim a própria Micaela Cowell esta menina gente registre este nome porque ela ainda vai conquistar muitas coisas incríveis na carreira primeiro que ela recusou um contrato da Netflix assim que ela fez Tio Wingum e foi um super sucesso a Netflix jogou as cartas na mesa e falou, Micaela amiga vamos fazer um contrato pra você produzir séries maravilhosas aqui no meu catálogo meu contrato é milionário venha para o lado Netflix da força e aí ela falou eu não quero ela disse não para a Netflix ela falou eu não quero muito obrigada mas eu detesto criar sob demanda e aí você já pega um pouquinho do que você vai ver na série I May Destroy You eu sou uma pessoa que fala sobre vida sobre acontecimentos sobre coisas que acontecem no meu dia a dia e eu preciso de liberdade criativa então eu recuso seu contrato e aí ela recusou a Netflix e ficou livre para criar do jeito que ela quisesse com outras produções com outros estúdios enfim Micaela tem liberdade criativa além disso além dela ser empresária maravilhosa dona de sua própria vida dona de sua própria história Micaela tem um domínio narrativo que é surreal todos os episódios e são super curtinhos cada episódio de I May Destroy tem no máximo 30 minutos são 12 mas passa super rapidinho essa temporada que é uma minissérie tá? então não espere segunda temporada cada episódio você vai conhecendo um lado da Micaela um lado da Arabela que se mistura um tempo inteiro e a gente sabe disso dá pra perceber o quão em primeira pessoa e o quão pessoal essa história é pra ela e principalmente dos amigos que estão ali na vida dela são pessoas muito palpáveis sabe? que a gente poderia realmente conhecer no dia a dia e os dramas principalmente relacionados a redes sociais e a gente vai falar disso daqui a pouco são muito pesados e fazem a gente questionar a nossa própria realidade então Micaela Coel é definitivamente o primeiro motivo pelo qual você deve assistir a I May Destroy You A série traz uma crítica muito real e muito pessoal então ela tem ali todo um movimento de críticas sociais principalmente a essa vida plastificada que vivemos nas redes sociais fecha aspas ou não você que sabe mas a Micaela traz essa discussão através da sua própria personagem a Arabela que é uma influenciadora digital na série ela começou realmente toda a sua carreira através do Twitter e agora ela usa a sua imagem no Instagram ela usa ainda os seus pensamentos no Twitter e existe toda uma carga emocional de ser a voz de milhões de pessoas na internet primeiro que ela tem uma exigência pessoal muito grande de estar sempre bem para apoiar os outros e isso acaba fazendo com que ela viva determinadas situações que não fazem bem para ela nem psicologicamente nem socialmente nem profissionalmente ela acaba dando a mão para muita gente que se diz pior do que ela em determinadas situações e abandonando um pouquinho as suas próprias reflexões e as suas próprias curas para os traumas que ela está sofrendo então ser criador de conteúdo ser influenciador digital não é ser o salvador não é ser o super herói e a Micaela traz essa discussão durante toda a narrativa da série I May Destroy porque ela é impulsionada o tempo inteiro a estar à frente de uma militância de uma bandeira que não necessariamente ela se sente à vontade para estar mas ela precisa estar só que esse precisar vem de fora ou vem de dentro então é uma série que traz essas questões que são sim super atuais porque todos os dias nós temos pessoas endeusando influenciadores e criadores de conteúdo e realmente colocando isso como meta de vida nas suas próprias carreiras nos seus dias a dias então é muito legal ver como que ela constrói essa narrativa e como ela faz uma crítica muito direta sem pegar muito pesado e sem agredir realmente a carreira de ninguém ela só mostra como funciona isso na vida real o terceiro motivo precisa ser claro a discussão sobre os abusos sexuais e como eles acontecem de uma forma muito sutil na nossa vida porque tem alguns níveis de abusos sexuais que nós pessoas comuns não fomos doutrinados a identificar como abuso e a Micaela tem uma relação muito pessoal com a sua própria personagem porque ela sofreu um abuso sexual exatamente igual ao da Arabela então tudo que você assistir sobre esse caso da Arabela na série saiba que a Micaela passou exatamente pela mesma coisa e é muito legal porque ela passa a se tornar ali uma porta-voz principalmente das mulheres que já sofreram algum tipo de abuso na internet e que falam sobre isso e que utilizam a plataforma dela como um grande lugar de desabafo como um grande muro de lamentações realmente e a Arabela acaba assumindo essa responsabilidade de resolver o problema dos abusos contra as mulheres e aí depois tem um desdobramento ainda para abusos também com homens que é um assunto muito delicado que foi tratado na série 13 Reasons Why e muita gente ignorou eu não sei se você sabe dessa estatística porque muita gente não assistiu a série 13 Reasons Why mas a cada 10 homens nos Estados Unidos 6 já foram abusados sexualmente de alguma forma e se você acha que um abuso sexual é efetivamente a situação de sexo no fim das contas você está muito enganado e eu recomendo bastante que você assista I Made Destroy para entender as camadas desse problema hoje em dia o que mais tem é a história boa para a gente assistir seja na televisão seja em streaming enfim tanto faz aonde você olha tem uma série que alguém está recomendando para você I Made Destroy tem para mim o que é um dos principais fatores hoje em dia para engajar uma audiência numa história são episódios curtos como eu falei meia hora apenas com diálogos extremamente dinâmicos você tem muita ironia muito sarcasmo muita conversa verdadeira dramas que são verdadeiros também e a gente acaba criando uma grande empatia por todos os personagens e ele tem aquele ritmo gostosinho de meia hora que é terminou o episódio você precisa assistir o próximo porque as camadas vão ficando cada vez mais profundas e você quer saber o que vai acontecer com todos esses personagens então o ritmo de I Made Destroy com certeza é o meu quarto motivo para você assistir essa série só que nem só de Micaela Coel vive a série I Made Destroy porque tem um elenco super especial inclusive o Kwame que faz o amigo pessoal da Arabela na série é amigo pessoal da Micaela na vida real e ele traz um peso dramático muito interessante para a história ela tem uma amiga de infância também que é super comunicativa tem um sonho de ser atriz mas tem algumas travas sociais principalmente quando ela vai fazer as entrevistas e os testes para novos trabalhos então discute ali mesmo que com menos tempo de tela do que o da própria Micaela discute outras questões sociais como emprego como posicionamento a luta antirracista é muito presente durante toda a série traz algumas discussões ali que com certeza na vida real a gente não consegue se aprofundar facilmente com qualquer pessoa então é uma série que traz um elenco muito forte muito determinado a entregar uma história contemporânea mas também de altíssimo valor social tenho certeza que você vai gostar muito de assistir I Made Destroy lembrando que os 12 episódios dessa minissérie estão disponíveis lá no catálogo da HBO GO e se você não assistiu o nosso outro vídeo aqui no canal recomendando as duas novas minisséries da HBO que é Third Day e We Are Who We Are eu vou deixar o link aqui na descrição também tenho certeza que você vai gostar bastante pode assistir que o vídeo tá sem spoiler comenta aqui se você gostou desse formato de vídeo de 5 motivos pra assistir uma série porque o que eu mais tenho é motivo pra vocês assistirem um monte de série então se vocês gostarem pode ser que eu traga mais vídeos aí pra vocês obrigada por ter assistido até aqui não esqueça de deixar o seu like não deixe de se inscrever no canal pra mais dicas mais reviews mais recomendações mais vlogs e mais lives e conteúdos incríveis beijos e até a próxima tchau 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 Tchau